Taxistas estão sendo convocados para a vistoria anual em seus veículos através da Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana, CEMOB, em Mossoró. Como taxista, há vinte e poucos anos que eu sou taxista, não era necessário haver essa vistoria, né? Um carro que tivesse assim, oito, dez anos de idade, aí tá certo, poderia ser, né? Mas a gente, um carro, tira da loja, se não trouxer um papel da concessionária, ele não aceita, precisa fazer a vistoria. Os taxistas devem comparecer à Secretaria entre o dia 1º e 30 de abril. Eles consideram uma tarefa importante para o desempenho do trabalho. Isso porque a vistoria traz uma maior segurança para os passageiros, pois os veículos são identificados facilmente através de numeração. Na semana passada, o cliente esqueceu o celular dentro do carro e ligou para o teletáxi e perguntou, rapaz, o carro 222? Eu deixei meu telefone dentro do carro. Então, voltei até a residência do passageiro e entreguei o telefone dele. É importante você pegar um carro que tenha um número, um número do carro, um TX do carro. Você tem segurança, você tem segurança de você andar comigo, andar com qualquer um motorista aqui do teletáxi. É bom a vistoria sempre anual, para a gente ver quais os carros que estão regulados, os que não estão. Mas eles se sentem prejudicados pela concorrência desleal dos táxis clandestinos. Tem muito clandestino, muito clandestino mesmo. Se nós vamos para um evento, nós deixamos de fazer corrida, porque tem vários clandestinos. Onde você chega é só o que tem agora. E vocês se esforçando para pagar, deixar tudo em dia? Nós pagamos todos em dia. O carro, nossos carros é todos em dia. Mas aí, com muito sacrifício, porque os clandestinos chegam e levam nossos passageiros. A prefeitura devia ser mais ácido na fiscalização, está procurando os guardas nas paradas. Porque tem carro de fora aqui, rodando. Hoje eu estive com um taxista que faz essas linhas para os bairros, e ele conversando comigo aqui, disse que tem carro de açude, de vários cantos, rodando aqui dentro. Vem para casa de outra cidade, fica rodando aqui dentro, fazendo o mesmo trabalho que eles fazem, esse trabalho que é liberado por esse pessoal que faz a linha para os bairros. A gente tem o maior prazer de regularizar os carros da gente, mas como que tenha também a fiscalização em cima dos clandestinos.